Coloquei para a cara Olha, esse cara é fechado Não dá nem pra ver com o meu papel Não arregaçado que tá Lembra No primeiro toque Lembra Seu rosto mudou de cor Queria me enjoar de você Do doce do seu beijinho Do cheiro, do jeito Da fauna e da flora Lembra Dos dias azuis Que luz Lembra Seu corpo junto do meu Queria Me lembrar De te esquecer Voltando da sua casa ontem Reparei que eu tinha ficado lá Voltando da sua casa ontem Reparei que eu tinha ficado lá Lembra Lembra Do doce doce do seu beijinho Do doce do seu beijinho Mas Mas não consigo O jeito O jeito é deixado Reparei que eu tinha ficado Do doce do doce do doce do doce do seu beijinho Queria Queria me enjoar de você 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 Tchau, tchau.